Olá pessoal, eu sou Paula Anderle, fonoaudióloga, mestre em epidemiologia e especialista em fonoaudiologia hospitalar na área da saúde do adulto e do idoso. Vim conversar com vocês hoje um pouco sobre o nosso novo curso, Atuação Fonoaudiológica na Cirurgia Bariátrica. A gente sabe que o nosso estilo de vida acelerado favorece o aumento da obesidade. Hoje, são quase 2,3 bilhões de pessoas obesas no mundo inteiro. No Brasil, 168 mil pessoas morrem por ano devido a complicações da obesidade. Com isso, os tratamentos clínicos e cirúrgicos também vêm ganhando espaço na nossa sociedade. Na cirurgia bariátrica, é necessário a atuação de diversos profissionais, como médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. A gente precisa estar apto e capacitado para atuar com esses pacientes no período pré e pós-operatório, realizando a avaliação dos órgãos fonoarticulatórios, dos padrões mastigatórios e dos padrões de deludição, que vão auxiliar o paciente na perda de peso após a cirurgia. Neste curso, você vai aprender como avaliar o paciente e realizar todas as intervenções no período pré-cirurgia para adaptar novos padrões desses pacientes e no período pós-operatório, seja ainda na internação hospitalar ou no atendimento clínico, realizando a manutenção destes pacientes e dos novos padrões alimentares adquiridos. Se você se interessa por esse tema, esse é o curso certo para você. Eu aguardo todos vocês. Até mais!